E por falar no Corinthians, Pedro Ramiro atualiza as notícias do Timão, numa semana mais leve para o Corinthians do que a semana do São Paulo, com a classificação na Sul-Americana e uma expectativa gigantesca de sair logo dessa zona de rebaixamento, Ramiro? Fala Felipe, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Rádio Bandeirantes. O Corinthians conheceu seu adversário na disputa da semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai pegar o Racing da Argentina, que eliminou a equipe do Atlético Paranaense no confronto que aconteceu ainda ontem, portanto a equipe do Corinthians agora vai pegar um Racing, que é verdade, é uma equipe forte e que tenta de qualquer maneira avançar para uma final de Copa Sul-Americana. O Corinthians também, que nunca avançou para a decisão desta competição e começa a pensar já neste duelo. É verdade que não poderá contar, por exemplo, com o Héctor Hernandes numa Copa Sul-Americana, mas Memphis Depay está à disposição. Timão, que também é uma das únicas equipes do futebol brasileiro que permanece em três competições até essa etapa da circunstância do campeonato. Está dividindo esse número somente com a equipe do Atlético Mineiro, portanto vive uma situação um pouco mais confortável nas Copas, mas uma dificuldade tremenda no Campeonato Brasileiro, já que está na zona de rebaixamento. E já que falei em Campeonato Brasileiro, no sábado a equipe Alvinegra vai realizar um treino aberto ao público, um treino aberto à sua torcida, de uma certa forma, para apoiar antes do duelo de domingo contra a equipe do São Paulo. O Corinthians viajará no sábado, vai fazer o treino aí no período da manhã e aí na sequência viaja justamente para encarar a equipe do São Paulo e se concentrar em Brasília. Para esse duelo que é muito importante para o Timão, que quer escapar da zona de rebaixamento, afinal, é o décimo sétimo colocado e tem vinte e oito pontos conquistados no Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Felipe! Corinthians! Vou ser ligado no microfone, bandeirantes, bandeirantes com você, escanteio de mão, escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campeonato, coronado, partiu para a bola, bateu, escanteio, levantou no banco, no gol, toca de bola, a bola sobrou novamente com o Kaká, de calcanhar soltou no banco, no gol, torcida, pede, pênalti, bola volta com o Corinthians, vai ser o gol de bola, bateu! Gol! 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 Do Corinthians! Salve! O gol de empate do Timão! E o Gilberto Guerreiro! Ele ganhou a bola! Ela sobrou! É, o Corinthians empatou o jogo 2x2, foi um grande clássico que a gente teve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi na Neoquímica Arena, agora o jogo vai ser em Brasília, já que o Morumbi está cedido para shows neste final de semana.